Muito prazer, Lucas Marciel. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade, mas nunca tinha ralado tanto, até me jogar em um trampo mais zica que o outro. Aqueles que ninguém vive sem, mas só conhece de longe. Vai, tá passando? Já pega pra quando ele passar sem jogar, já pega. Pode parar. Tá pegando fogo o prédio, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá calado. Ou do tipo que a gente é fã. Mas, na real, o trabalho é muito mais insano do que todo mundo pensa. A cada episódio eu encaro um desafio diferente pela primeira vez. E nem sempre eu tô sozinho. Você se arrependeu? O que a gente faz agora? Você pede desculpa. Uma experiência mais intensa que a outra. Só trampo zica. Quem vive daquilo que a gente joga fora? São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes que geram pelo menos 20 mil toneladas de lixo por dia. O mundo dos restos é gigante e tem muita gente que trabalha com isso aqui. Será que eu vou conseguir acompanhar o trampo dessas pessoas? Olha, elas são muito ligeiras. Enquanto tá rolando, uma já tá pulando, já tá falando de eu vou, o que eu tenho que fazer? Minha impressão é que o Lucas ia chegar aqui e não ia fazer nada. Porque com aquela cara dele, literalmente, vai dar merda. Foi isso que eu pensei. Bem-vindos ao trampo zica. E hoje eu vou viver uma das profissões mais curiosas do mundo, a coleta de lixo. Hoje eu vou acompanhar um grupo de mulheres que é responsável por coletar todo o material reciclável da cidade de São Paulo. Depois eu vou entender como é feita essa triagem, do que pode ser reaproveitado, do que não pode. Tô aqui com as minhas duas companheiras de trampo, Jéssica, Fabiana. Vocês vão me ensinar tudo. Minha função é acompanhar o ritmo de vocês. Se você consegue. Vocês estão há quanto tempo nessa na coleta? Já vai fazer cinco anos. Cinco anos? Cinco. E é a mesma função ou você passou por vários estágios? Não, a mesma função. E você, Fabiana? Tenho quatro anos. E é o seguinte, como é que é pra vocês um grupo de mulheres trabalhar com um pano de homens aqui? Porque, cara, eu vi, sei lá, cinco mulheres no meio de mais de cem homens. O fator do peso, da correria influencia? Joga a favor, joga contra? Ah, pra mim não influencia nada. Eu acho que a gente é capaz tanto quanto o homem. E nessa questão da física, pra mim não tem diferença nenhuma. Às vezes até um pouco mais, né? Porque eu acho que vocês vão dar um baile que eu não sei se eu acompanho vocês. Mas, primeiro de tudo, eu acho que eu não tô no traje certo, né? É, vai precisar dar uma mudada aí. Vou dar uma mudada. Minha roupa tá por aqui já? Tá, sim. Vou ficar verde todo mundo. Vamos lá, beleza? Bom? Bom. Vamos pegar meu figurinho de hoje. Bonezinho. Luva. Luva. Camisa e calça. Camisa. Calça. Calça. Beleza. Bacana. Valeu. Valeu, meu querido. Deseja boa sorte pra mim. Boa de crédito. Elas tão na pegada aqui, vou tentar acompanhar. Olha onde eu me troco aqui. Bora? Partiu? Bora. Partiu? Bora. Partiu. E essa chuvinha, hein? Essa chuvinha hoje veio pra ajudar, hein? Veio pra, ó... Tá querendo passar. 5 horas da manhã tem que ser guerreira, hein? Quantas motoristas mulheres tem aqui? Quando eu vim aqui, 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 vim aqui. Vim aqui só tinha uma motorista aqui, não achavam que ia dar muito certo. Mas até eu achava que não ia dar muito certo. Mas por quê? Ah, porque é um mundo muito masculino, né? Sim. Então é... Depois eu fiquei muito tempo sendo uma motorista nova, desacreditada. E todo mundo não botava, vai falar, ai vai durar pouco. É. Exatamente. Você se sente poderosa dirigindo um caminhão de lixo? Ah, eu gosto. Eu gosto mais dirigir o caminhão que o meu carro. Você prefere o caminhão? Aqui os caras tem que me respeitar. É mais ou menos isso. Se não respeita na vida, respeita na marra. É mais ou menos isso. Se não passa por cima, me atropela. É porque os caras acham assim, a primeira impressão de quem vê a mulher, já pensa assim, a maioria das pessoas, né? Hoje em dia, gente, não tem essa aí, se é homem, se é mulher, né? Então, qualquer pessoa consegue fazer qualquer coisa, desde que ela queira e tenha dedicação para aquilo. Porque eu gosto dessa sensação de estar na rua de liberdade, eu não gosto de estar preso dentro de uma empresa trabalhando. E você nem pensa em largar para nada? Não. Jamais. Mesmo acordando em quatro e meia da manhã? Mesmo isso, todos os dias, só folgando no domingo, feriado, tudo aqui. Você como motorista, que está aqui, está vendo o trampo das coletoras e tal, que dica você me daria para eu andar bem hoje? Lá atrás? É. Cuidado. Com que? Prestar muita atenção. Principalmente com os carros. Não foca no caminhão. O caminhão é sua proteção. Você usa ele de escudo para você. Então, se preocupa com os outros carros, com os motoqueiros, entendeu? Com equipamento ali, que o pessoal acha que não tem muito perigo, mas tem muito perigo. Já teve muita gente que perdeu uma mão, perdeu um dedo ali. Então, é isso. Mas foca na sua segurança. Então, ficar atento na buzina, ficar atento ao motorista, ficar atento ao motoboy, ficar atento ao lixo, atravessar a rua, grudar no caminhão. Nada. Pouca coisa, hein? Pouca coisa. Você que acha que era fácil? Minha impressão é que o Lucas ia chegar aqui e não ia fazer nada. Porque com aquela cara dele, literalmente, vai dar merda. Foi isso que eu pensei. Então, estamos chegando agora no nosso primeiro destino, Vila Mariana, onde a gente começa. Chuvinha pegando, já para facilitar, com emoção. E aí, minha parceira? Vamos começar por aqui? Sim. Como é que faz aí? Então, a gente tem que tirar aqui. Tem que ajudar aqui, ó. E aí? Puxa. Vai, vai. Vai, tem que ser correndo. Calma. Agora abre, tem que ter cuidado com o rosto aqui. Vai tirando um por um? Não. Aí tem que subir aqui, ó. Aqui. Aí tem que encaixar, ó. Aí não fica atrás. Que isso. Aí foi. Mano, você vê que tudo tem plástico, tem papel, papelão. Lata fiscal. Comprou o quê? Vamos ver. X salada. Ó. Aqui. Mano, olha, ó. Dá uma olhada aqui. Tanto de coisa diferente que tem. Produtos de limpeza, coisa de comida, lata, churume, cartão de crédito. Que que foi a coisa mais bizarra que você já viu aqui uma vez? Ah, um rato. Um rato. Ah, levinho. Da hora. Eu acho que ele tem tudo pra conseguir, mas vai depender do desempenho dele. Já aprendi a subir? Não. Tem que segurar aqui. E vai, segura aqui também? Aí cê bate aqui pra levantar, ó. Devagar, cê bater forte, ela vai andar rápido. Ah, tipo um cavalo mesmo. Vai dando, entendi. Pula aqui, ó. Que emoção, moleque. Tem que pular correndo, tá? Senão cê cai. Porque a lixeira é ali, aí cê pula ali, ó. Chegou meio desengonçado, não sabia subir no caminhão direito, a gente teve que dar uns toques pra ele. Vamos lá pegar a lixeira. Vamos lá. Você tem que segurar, hein? Vai, Fafá! Preste atenção nos carros quando cê for atravessar a rua, tá? Nas motos. Não é ali. Pra cá. Já pega pra quando ele passar pra jogar. Já pega, pega. Joga, joga. Pode parar. Aprende tem mais. Vai. Tá, se eu precisar eu não tava de passar em casa. O cara me joga o meio inteiro. Agora, já? Não pula assim não, senão cê vai tacar a cara no chão. Pô, elas são muito ligeiras, cê não tá ligado, é muito rápido. Olha aí o carro aí, hein? Hã? Olha aí o carro aí, ó, já tá passando. Pode passar, pode passar. Vai que vai, vai na fé, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vamos. Vamos. Boa, garota. Mano, elas são muito ligeiras. Enquanto tá rolando, uma já tá pulando, já tá pra onde eu vou. O que eu tenho que fazer? Pega aquela lixeira e elas são, tipo, muito atentas a tudo. Então, bora pra gente não ficar pra trás. Opa! Já vai? Falei, nessa chuva molhada, vai escorregar, vai cair. Eu, particularmente, falei, hoje vou me divertir. Mano, a água aqui já tá tipo um lodo. Olha se tem lixo ali, ó. Se tivesse é puro. Mas é saco preto, como é que eu vou saber? Não, não tem nada. Vamos pegar? Dá pra puar. Tem lixo ali, ó. Se tivesse é puro. Mas é saco preto, como é que eu vou saber? Não tem nada. Vamos pegar? Dá pra puar. Tudo bem? Não sei. Ele caiu. Ih, você bateu? Não. Cadê? Pode seguir? Tá bom. Se escorregou, caiu, não cheguei a ver. Essa parte eu perdi. Pode ir. Caiu, mas depois continuou legal. Tô morto. Tô morto. Olha o cavalinho. O que foi? Não passa não? Vem vindo. Mano, olha o que elas causam na rua. Tipo, quatro menem uma vem daqui, outra vai dali. E sempre tem alguém que poderia estar ajudando, mas no caso não colabora muito, que é esse motório aqui. Acerta, acerta. Tá complicado? Acerta. Mano, olha o trânsito que tá formando ali atrás. Na hora que ela conseguir botar o caminhão no eixo, a gente vai ter que ser muito rápido, porque o trânsito tá parado até a avenida ali, ó. Vem, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir. Foi, foi, foi. Ae, garota! Bora pegar a lixo, bora. Você viu? Essa é uma das dificuldades que a gente tem na rua. O que? Por exemplo, o cara parou na esquina. Ele deixou o carro parar no lugar errado. A gente pegou uma pessoa que consegue atrapalhar. Exatamente. Você viu o que aconteceu? Sim. Mano, a chuva tá apertando demais, tá chovendo muito forte agora. O ferro do caminhão começa a escorregar tanto na mão quanto na hora de pisar. Isso aqui ó, é borracha, então na hora que você vai pra pegar ele, dá uma tremida. A minha maior dificuldade, inclusive, por favor, reprisa esse momento, minha queda é na hora de descer. Porque você tem que descer com ele em movimento e aí cair, mas, mano, muita pegada, ó. Isso aqui ó, escorrega demais pra pegar. E essas meninas são ninjas, zica, pegando de dois em dois, ela pegando cinco sacos ali. Meninas, vocês são zica. Espero ter tentado, é, não vou te abraçar com lixo. Espero ter tentado acompanhar aí. Muito obrigado. De nada. Valeu. Muito tempo. Obrigado. Mandei bem, mandei bem a avaliação, 0 a 10. Ah, se fosse pra me dar uma nota de 0 a 10, eu daria um 4, vai. Vou dar 5, né, ficar no meio a meio. Da próxima vez, quem sabe, né, ele melhora mais. Agora eu vou pra parte onde a gente descobre o que dá pra fazer com isso aqui que a gente coletou. Cara, é muita coisa misturada. Mano, não para, não acaba nunca, 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 nunca. Olha só, coleta feita, já devidamente trocado, estou seco e vim agora pra essa etapa que eu acho que é a mais curiosa. Vou ver coisas aqui que eu nunca vi na vida e você também. Vão me entender como é o processo desse material secoável. Deu pra isso? Meu amigo vai me receber aqui, tudo bom? Tudo bem, Lu? Tranquilo. Seja bem-vindo à nossa unidade. Então, por favor, coloque o nosso documento de segurança para poder fazer limpar a nossa planta. Cara, o que é esse lugar aqui? Olha o tanto de máquina, o tanto de esteira. Me dá uma explicada, assim, básica do que são essas etapas aqui. Então, o material reciclável que a gente coleta nas residências, ele é encaminhado aqui para essa central. Que é uma central mecanizada de triagem de materiais recicláveis. Onde que é separado por granulometria, por tipo de dimensão e depois por material e por cores. E a partir daí ele é encaminhado para uma cooperativa que faz a comercialização desse material. Então, aqui é o primeiro estágio de tudo. Exatamente o que vem do caminhão. Exatamente, onde o material é separado e a partir daqui ele sobe para a segunda máquina, que é o trômel, que é uma peneira rotativa, onde vai ser separado por tamanho. Então, aqui você pode ver que tem tudo misturado. Tem garrafa pet, tem garrafa de óleo, garrafa de produtos de limpeza, caixa de ovo, papelão, remédio inteiro. Olha lá, começou a levar tudo. Cara, é muita coisa misturada, muita coisa. Vamos ver aqui. Processo organizacional. Planejamento administrativo e estratégico. Já fiz meu cursinho de atendimento, pode ir lá. Mas tem um micro-ondas aqui, olha isso. Olha isso, cara. Olha, está chegando ali agora o trator. Se liga, mais um tanto de material que chegou agora. Olha, não para. Não acaba nunca. Nunca, nunca, nunca. Quanto por cento da população contribui com a reciclagem? Quanto realmente consegue separar e deixar ali para a coleta certinha? A nossa coleta seletiva está em torno de dois por cento. Hoje em dia, com tanta informação, dois por cento é muito pouco, né? Aqui é o início da alimentação da linha de duas dimensões. Dessa linha só passa papel e saco plástico. Papel e saco plástico. O que não é isso vai para onde? A linha de três dimensões. Vai para lá. E esse equipamento que é um ótico, ele identifica na esteira o material e a posição dele. Então aqui ele divide o que é papel e o que é plástico. Então o plástico sai nessa esteira e vai para a cabine de triagem. Aí isso aqui ele é consertado lá no manual com a galera da cooperativa. Exatamente. E é para onde eu vou agora botar a mão na massa. Agora a gente veio para a última etapa dessa triagem, que é a manual. É onde rola o controle de qualidade, né? Então as máquinas já fizeram maior parte do serviço, que é separar por dimensão, por tamanho, por material. Mas sempre tem aquela falinha, uma coisa ou outra que escapa. E aí a galera literalmente bota a mão na massa e separa ali, ó. Então olha o tanto de gente que está trabalhando aqui para isso acontecer. Eu vou ser um deles agora. Bora! Cadê a sua luvinha? Você podia pôr a mão em prática, né? É, mas eu vim para isso. Eu fui para você arruma. A gente arruma. Comecei levando a troca já. Vamos ver. Chegou. Obrigado. Vou botar aqui. Aqui é onde a gente dá a qualidade do material, né? Aqui é a esteira onde passa a pet cristal e lá passa a pet verde. Aqui você vai dar a qualidade nele. O que não for pet, você retira e joga aqui dentro do rejeito. Tá. Tipo isso aqui. Isso, isso. E o que for ver, você joga para lá. Isso, por exemplo. Esse aqui é CD. Isso, aqui. Joga onde? Esse aqui é aqui dentro. Tudo aqui dentro, agilidade. Aqui. Joga aqui. Vidro, joga aqui. Isso. O que mais? Isso aí, ó. Já aprendeu. Aí, ó. Rápido. O funcionário mais antigo, o que você tem? O mais antigo, se eu não me engano, é o senhor Ataíche. Tem 10 anos. O senhor ama ou o senhor faz? Ah, sim. Qual a sua maior motivação para trabalhar aqui? Ó, primeiramente, porque hoje é uma defasagem tão grande de emprego. Sim. E aqui dá uma oportunidade para a gente que tem um salário digno e onde você pode, com honestidade, trazer o alimento para a sua família, né? É isso. E outra, a gente está fazendo um bem para a natureza também. Sim. Estamos tirando esses resíduos do meio ambiente, né? Se o senhor pudesse dar um recado para essas pessoas que ainda não se ligam na reciclagem, não se importam por isso, jogam tudo em qualquer lugar, o que o senhor falaria? É, eu falaria para esse povo ter um pouco de consciência e pensar nas crianças que vão vindo agora, claro que tenha um ambiente bom, né? Reciclando o material, não jogando no meio ambiente esses materiais que são difíceis de ser consumidos pela natureza, né? Para que eles possam ter uma saúde bem melhor, né? Eu acho que... Me adota. Deixa o seu neto por um dia, por favor. Obrigado, viu? De nada. Bom trabalho e olha, parabéns pelo trabalho. Parabéns, velho. Valeu. Olha, encerramos mais o trampo. O trampo que começou às quatro e meia da manhã, às cinco horas da manhã. Cara, essas meninas são guerreiras, acordam cedo, levam a filha na escola, enfim. Estão aí na função ainda, pegamos chuva, passamos por buraco, passamos por ladeira, fechamos o tranço. Cara, é bizarro, porque assim, hoje eu tive uma noção, que eu nunca parei para pensar, e é o que acontece com aquilo que você acha que não tem mais utilidade nenhuma, que você simplesmente bota no saquinho ali, joga e fala, acabou. Cara, existe um ciclo que ele é muito maior do que a gente podia imaginar. A gente tem que agradecer muito que existem pessoas que façam esse trampo de reciclagem, que peguem esse material e transformem em alguma coisa, obviamente com o que é possível, né, dentro das limitações, dentro do que as pessoas também ajudam. Então assim, que trampozica, trampo foda, tenso. Espero que tenha te tocado aí em alguma parte do seu dia, você olhe para aquele seu lixo, que a gente entendeu que não tem esse nome de fato, e perceba o quanto ele pode ser utilizado, o quanto ele pode ser direcionado para o lugar certo, e o quanto a gente, de pouquinho em pouquinho, consegue ajudar e construir uma parada melhor. Tô cansado, tô morto, e é isso. Fica ligado aí no próximo episódio e é nóis!